Música Bahagia, bahagia, bahagia Manita, perasaan e gali Manita, perasaan manis, manis, acompanhular A nivela de cintas, até embora da sola O meu filho, o meu homem A minha mãe O meu filho, o meu filho Não há nada, não há nada Não há nada, não há nada Não há nada, não há nada Então, não há nada Não, 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 não. A luz de me pucinar O que eu não me lembro Não me lembro Eu vou fazer agora Eu vou fazer agora Eu vou fazer agora Eu vou fazer agora Se você virar uma louca, Se você virar uma louca, Se você virar uma louca, Música 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 Música